Então pessoal, você que ainda não fez a sua inscrição para estar conosco no Conexão Vivência, você não pode perder essa oportunidade. Estou aqui no Tempo de Luxor com o Fábio L. Ereirim para fazer essa chamada para vocês, né Fábio? Opa, então dia 22 a gente está junto, 11 horas da manhã, direto lá de Giza, do chakra frontal e laríngeo da terra. Então você que ainda não fez a sua inscrição, dá tempo, fica de olho, você vai receber até o dia de manhã com o PDF explicando tudo e o link também dessa conexão. Não deixem estar junto com a gente, nós estamos aqui num lugar mágico, incrível. Aqui é considerado uma contrapartida desse Tempo de Luxor com o templo do mestre ascensionado Seraphis Bay. E é incrível porque tudo se liga, não quer dizer que nós estamos aqui ligando aos mestres ascensionados, nada disso, mas a gente está entendendo esses lugares, essas localidades, para saber esses portais que transitam aqui nesse espaço. É uma pena, né Fábio? Porque é muita gente passando, muito turista. Muita gente mesmo. Mais a gente consegue sentir as localidades, sentir e ver os rastros do tempo, da linha temporal, acessando informações do passado, do presente e do futuro. Então, quer se conectar com o seu corpo de luz? Quer estar junto de nós nessa conexão vivência? Quer decretar abundância na sua vida? Quer decretar caminhos abertos, abertura de nível de consciência? Quer entender esse processo realmente do despertar da consciência? Sem métrica religiosa, você com você. Não é uma meditação coletiva, é você se conectando a você mesmo, ao seu corpo de luz. Então, não perca essa oportunidade, que aproveita, chame seu amigo que nunca fez, separe um cristalzinho de quarto transparente, lave na água corrente e espere pelo PDF que vai passar as outras informações. Até lá pessoal, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri